Música Mostra de teatro apresenta espetáculos inéditos no encerramento do semestre. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas vai além da exposição de peças e investe em programação cultural. Fé e política, qual a relação entre esses dois termos? Este é o tema de nossa entrevista de hoje. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá! A Escola de Teatro da PUC Minas foi criada em 2006 e desde então tem atividades de iniciação, preparação artística, pedagógica, pesquisa e criação. O objetivo é dar aos estudantes uma formação qualificada e em sintonia com o cenário do teatro contemporâneo. E para encerrar o semestre, os alunos entram em cena. É hora de mostrar os dons artísticos para o público que vem em busca de um bom espetáculo. O teatro não é para quem quer, o teatro é para quem pode. Para quem assiste e aprecia a beleza do teatro, nem imagina quanto trabalho e dedicação. Em cena, tudo é diferente. Eu acho que quando você está atuando, aí é uma visão muito particular. Mas você precisa ter a escuta completamente aberta para o que está acontecendo, é viver o momento. E a cobrança pela perfeição é um dos fatores que faz da Escola de Teatro da PUC Minas referência a ensino. Música A gente está aqui justamente para fazer com que eles percam essa ideia de estrelas, que ator é estrela de televisão. O grande choque do aluno quando ele chega na escola é que ele percebe que não tem nada disso, porque é ator de verdade, ator de teatro, é um operário do teatro. Então, o aplauso é para o teatro e não para o ego que está em cena. Então, o que a gente tenta transmitir para o aluno é principalmente isso. Sempre frequentei muito teatro, assisti muita peça, gosto de cinema. E aí foi isso. E aí eu entrei na PUC, porque um padrasto, o meu padrasto, ele formou na PUC há muitos anos atrás. Ele sempre falava, na Cláudia, você tem que fazer teatro, tem tudo a ver com você, você vai amar. Aí eu falei, vou entrar na PUC então. E assim, apaixonei. Estas apresentações fazem parte da 34ª Mostra de Teatro da PUC Minas e conta com peças de alunos e ex-alunos da escola. Toda a comunidade é convidada a participar e assistir teatro bom e de qualidade a custo popular. Eu sou ex-aluno da escola, entrei aqui em 2006, formei mesmo burocraticamente em 2007. E essa mostra para mim é muito significativa, porque eu adoro estar aqui na escola. Eu sou aquele aluno que não consegue desagarrar, entendeu? Sempre estar aqui, sempre presente, adoro o ambiente. Como estudante de arquitetura, eu me interesso muito por cenografia, esse tipo de coisa. Então eu sigo o Instagram da Escola de Teatro PUC Minas, no Instagram, né? E aí eu vi por lá e fiquei querendo vir e vir ver. Sempre frequento teatro, cinema, de escolas mesmo. Eu sempre gosto de vir no da PUC, que eu acho muito rico as apresentações. O teatro pulsa, vibra e continua encantando quem presencia os espetáculos. E caso não, a professora Cíntia faz seus alunos lembrarem que o aprendizado aqui é apenas o início de uma longa vida dedicada ao teatro. Para um ator se achar ator, se entender ator, leva uns 10, 15, 20 anos, né? Eles realmente estão começando, estão tendo esse primeiro contato. E é interessante porque a gente vai vendo que vários vão abandonando pelo caminho porque percebem que... nós sempre brincamos assim, o teatro não é amante. Ele não aceita ficar em segundo plano. Então, os alunos que vocês vão ver aqui em cena, eles estão começando a entender o que é fazer teatro de verdade. Sangue, suor e lágrimas. Então, assim, é uma dedicação muito grande. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas sempre recebe um grande público que vem de todo o estado e até de outras regiões do país para conhecer seu rico acervo de zoologia. Mas não é só a exibição de animais vertebrados e peças diversas que se tem por lá. A programação cultural, que é gratuita, é um prato cheio para quem quer relaxar e aproveitar, principalmente nos finais de semana. Espaço de conhecimento, lazer e muitas descobertas, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas existe desde 1983 e abriga uma das maiores coleções de mamíferos fósseis da América do Sul. E não é só isso. Além da grande coleção de fósseis, o Museu tem uma programação cultural muito interessante que inclui música, literatura e movimentadas feiras. Para começar, vamos falar dos concertos dominicais Peter Lund. Eu e Rafael já fizemos duas edições do concerto. Quer ver? Dá só uma olhada. A banda dos bombeiros, já acostumada com muitos eventos, tem um repertório diversificado e sempre surpreendem quando se apresentam nos concertos dominicais da PUC Minas. Vamos, se nós não feste amanhã O que eu tenho muito orar O que eu tenho é cantar O que eu tenho é cantar Há 11 anos, os músicos da Flutuar Orquestra de Flautas se reúnem toda sexta-feira para ensaiar. A paixão compartilhada do grupo pela música e pela flauta proporciona ao público um concerto emocionante e didático. O concerto dominical Peter Lund já faz parte do calendário cultural de Belo Horizonte. A atração principal é a Flutuar Orquestra de Flautas, que preparou um repertório especialmente para essa ocasião. O grupo transita pelo universo da música erudita e popular brasileira desde o período do romantismo. O público teve a oportunidade de conhecer o som dos diferentes tipos de flautas. Durante a apresentação, o maestro e os músicos explicaram as diferenças de cada tipo de flauta, como por exemplo a flauta contra baixo, que produz o som mais grave da orquestra. Essa ideia surgiu já há quatro anos, valendo de um projeto junto à Lei Oney. Nós fizemos durante o ano todo cerca de 20 concertos e vimos o interesse da comunidade resolver, a Universidade PUC resolveu manter isto por conta própria a partir daí. E já estamos no quarto ano realizando esses concertos sempre aos domingos. Domingo de manhã que você não perde, você ganha uma hora de uma coisa maravilhosa. O espaço que traz o passado de volta à vida também conta com visitas guiadas. Nelas é possível conhecer espécies que há muito tempo não caminham pela Terra. Aqui no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, nós temos três andares. O primeiro andar nós encontramos a Arqueossaura, que é o grupo de dinossauros, aves e corpogeliformes. Nós temos representações de fósseis encontradas aqui na América do Sul. No terceiro andar nós temos a representação do Pleistoceno, que foi a Era do Gelo. E também temos a fauna exótica, que são os animais que convivem atualmente. E durante os finais de semana nós temos também várias atividades, que, por exemplo, a trilha na mata, a escavação, a pintura de réplicas, que também está aberta para todos os públicos e diariamente também. A parte externa do museu também serve de uso para a comunidade. Projetos como Tenda da Leitura e Feiras Agroecológicas cada vez mais atraem o público externo. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura ajuda no aprendizado e desenvolvimento intelectual. Com o objetivo de estimular a prática literária, o projeto Tenda da Leitura atrai público de todas as idades. Quem traz um livro, leva outro para casa. A troca é feita no armazém de livros. Além disso, durante todo o ano, são arrecadados pela PUC Minas doações para enriquecer ainda mais essa prática. Em parceria com outros cursos da universidade, o evento conta ainda com jogos literários e brincadeiras entre os participantes. Temos também a participação de vários cursos da PUC, que aí, por meio de atividades que estimulam o movimento, que estimulam a leitura, eles participam. O mundo chega para a gente através dos órgãos do sentido, né? Então a gente elegeu os cinco sentidos para a gente poder trabalhar correlacionando com as atividades que são feitas aqui na Tenda da Leitura. Arthur e Sofia participam sempre das edições do projeto. Estimulados pelos pais, eles praticam o hábito da leitura em casa. Vocês gostam de vir aqui? É, eu acho muito divertido, porque a gente pode trocar livros, livros que a gente já leu por livros que a gente nunca tinha lido. Sofia, você me contou que vocês trouxeram 35 livros, verdade? 36, agora eu perguntei para o meu pai que agora é 36. Ah, então são 36 livros que vocês podem trocar? Sim. Aí a gente pode chegar a 36 novos livros. Eu e minha irmã, agora a gente tem uma parte do dia de leitura, para a gente ler, ao invés de ficar no eletrônico, essas coisas. E neste final de ano, ainda tem muitas atividades acontecendo na universidade, portanto, vamos conferir o que é destaque de nossa agenda. O programa de pós-graduação em letras da PUC Minas promove palestra com professor e doutor em estudos comparatistas, Duarte Nuno Braga, da USP e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Alguns poetas de Moçambique, em interface com a poesia de língua portuguesa de Goa, é a temática desse encontro. A palestra é nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde, na sala 208 do Prédio 20, Campus Coração Eucarístico. O projeto de extensão Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades, promove o 28º curso de capacitação, ministrado pela professora Márcia Mansur, coordenadora do projeto. O destaque do evento é a roda de conversa sobre a luta pelos direitos humanos. O curso é aberto ao público e vai ser realizado na PUC São Gabriel. Para participar, é só comparecer nesta quarta-feira, às duas horas da tarde, na sala Multimeios do Bloco I, daquela unidade. Você acha que fé e política podem andar juntas? Então, logo depois do intervalo, esse vai ser o tema de nossa entrevista. Quem vai falar sobre este tema é a Laísa Campos, psicóloga social e membro do coletivo Arquidiocesano de Fé e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. É daqui a pouco. Mas antes do intervalo, você confere mais um personagem da universidade no quadro Hashtag na PUC Minas. A gente volta já. Meu nome é Agatha, França. Eu faço o oitavo período de publicidade e propaganda aqui na PUC de São Gabriel. Já tem um tempo que eu tive que estender um pouco o meu curso, por alguns motivos. Mas, assim, o que eu estendi do meu curso me ajudou muito a aprender muito mais e a conviver muito mais com as pessoas. A PUC proporciona um contato com o número de pessoas que têm bagagem muito grande, os professores principalmente. E isso me ajudou muito, porque tudo que eu tinha dúvida, que eu precisava, eu sempre procurava os meus professores e sempre tive muito apoio para fazer tudo e tal. A PUC oferece projetos de extensão muito bacanas, tem a monitoria nos laboratórios, que é muito bacana para influenciar as pessoas a entrarem, os alunos a entrarem mesmo no universo do curso e tudo mais. Então, isso faz muito bem. A PUC me ajuda até hoje a crescer muito como pessoa, como profissional, como estudante. Estamos de volta com o Espaço PUC. No último sábado, foi realizado na PUC Minas o 4º Encontro Arquidiocesano de Fé e Política. Política de solidariedade, pensar e agir foi o tema dessa edição. Veja na reportagem. Muitos brasileiros estão desanimados com a política, mas é preciso mudar. Os grupos, eles podem nos seus espaços, na micropolítica, na sua comunidade, no seu local de trabalho, nas várias ações e momentos da sociedade, também atuar e atuar positivamente. Ou seja, sair um pouco desse discurso que muitas vezes nos oprime, nos imobiliza, faz com que as pessoas fiquem revoltadas, mas também não tomem nenhuma iniciativa. O Encontro Arquidiocesano de Fé e Política, promovido pelo Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese e PUC Minas, teve como base de discussão um discurso do Papa Francisco de 2014, em que destacava o poder da solidariedade. A solidariedade não é uma abstração, é de fato a tradução de um movimento interior gerado pela sensibilidade em ações concretas em favor do outro. O outro aqui pode ser resumido da pessoa do pobre, o pobre planeta judiado, a pobre ética combalida, a pobre democracia agonizante em muitos lugares, a pessoa do pobre, os pobres recursos para todas as pessoas. Então, a pobreza define bem, é ali que está o chamado, mais do que isso, o clamor, o grito para a solidariedade. O Papa citou a luta contra as estruturas da pobreza e do império do dinheiro como alternativa para um mundo melhor, com menos desigualdade entre as pessoas. Para aqueles que vêm nos políticos brasileiros, os representantes desses processos, fica o convite para usar o lema do encontro, pensar, mas agir. A solidariedade exige, portanto, que nós saiamos por aí arredando assim todas as coisas ruins e abrindo o caminho e colocando para fora todos aqueles que ferem de morte a política como nós estamos vendo no nosso país. Eu converso agora com a Laísa Campos, ela é psicóloga social, membro da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte e do coletivo Arquidiocesano de Fé e Política. Seja bem-vinda ao nosso programa, Laísa. Obrigada, boa tarde. A gente viu um pouco agora na reportagem como foi o encontro de Fé e Política sábado e conta para a gente o que é o Movimento Fé e Política. O Movimento de Fé e Política são grupos e coletivos que se organizam para discutir à luz da fé, a política, as questões sociais e como transformar a sociedade. Então, são pequenos grupos e coletivos que se organizam e que realizam encontros, podem ser mais amplos ou menos amplos. E qual que é a relação entre fé e política, essas duas dimensões? É uma relação muito simples, assim. A gente acredita que a fé, ela precisa ter ações, né? E as ações, elas precisam transformar a sociedade. E a gente entende como política, é esse ato de transformar a sociedade, né? Não a política institucional apenas, né? Mas todas as ações que a gente pode fazer que transformam a sociedade, que mudam, né? As coisas da forma como elas estão, né? Que tiram a vida digna das pessoas, a gente quer transformar essa sociedade, né? Pensando que o mundo, ele pode ser melhor para todo mundo. E o tema? A gente viu que o tema, né? Ele foi escolhido com base num discurso do Papa Francisco. E o que mais que a gente pode falar sobre o tema desse encontro? O tema do encontro tem uma perspectiva da solidariedade transformadora. Ele foi baseado num encontro do Papa Francisco com os movimentos populares, muito nessa perspectiva de dizer que os movimentos, eles são aqueles que transformam, de fato, a sociedade através das suas ações, né? Ações concretas, de mobilização, de luta, né? Muito nessa perspectiva da solidariedade transformadora. Então, a solidariedade foi algo que perpassou todo o encontro, né? E aí ele serviu como uma iluminação bíblica, né? O Papa Francisco, ele é uma luz, né? Para a gente, nesse momento que a gente vive na sociedade. Porque ele tem, além de trazer discussões, feito ações, né? Muito concretas, de mudanças, né? Da igreja e dentro da sociedade também. E quem, geralmente, participa desse tipo de encontro? O encontro, ele acontece a cada dois anos, o Encontro de Arquidiocesano de Fé e Política e participam desde grupos de fé e política organizados nas paróquias. Existe um movimento mineiro de fé e política que é parceiro nosso, né? Na construção desses encontros. Do último encontro para isso, a gente criou um coletivo Arquidiocesano de Fé e Política que organiza os encontros, né? E que todo mês se reúne para discutir questões pertinentes, né? Que perpassam a sociedade, mas especificamente a Arquidiocese de Belo Horizonte, né? As movimentações que acontecem em Belo Horizonte. E qualquer outro grupo coletivo que queira fazer parte e que tenha essa discussão, tenha essa perspectiva da solidariedade como transformação, né? Como temos pastorais sociais, a própria Pastoral da Juventude, de que eu faço parte, né? Outros grupos e associações que fazem parte dessa dinâmica que, à luz da fé, né? Querem fazer algo no sentido da transformação social. Laísa, você fala aí da fé prática, né? Mas nem sempre a fé é posta em prática como nas comunidades principalmente, né? Do encontro do Fé e Política, do movimento Fé e Política, quais são as ações concretas que são colocadas em prática no dia a dia? Hoje, a gente está consolidando um documento, né? Porque o encontro também serviu um pouco para isso, para poder pensar quais ações a gente poderia realizar aqui na Arquidiocese que fizessem, de usar essa prática de política, né? Então, desde formações até, né? Desde questões mais essenciais, né? Que também são importantes, mas que não são aquilo que transforma, de fato, a sociedade, mas formações, organização das pessoas, né? A gente teve, na parte da tarde, uma análise de conjuntura com o professor Mário Sabedalo, do Espírito Santo e ele trouxe muito essa perspectiva do trabalho de base, né? Da formação de pequenos grupos que localmente conseguem fazer transformações na sua comunidade a partir da sua realidade, né? Então, depende muito da realidade, assim, mas é a partir da organização das pessoas, né? Dos pequenos grupos e dos pequenos coletivos. E nós temos eleições ano que vem, né? Então, e foi um tema muito falado também no encontro. Como que os grupos, esses coletivos, eles se propõem a atuar na questão política? A gente sempre faz discussões, né? O ano passado a gente também promoveu um debate entre os candidatos da eleição em Belo Horizonte, né? A Prefeitura de Belo Horizonte. Temos sempre discussões, né? De como é que andam, né? Qual que é a perspectiva dos candidatos? A gente também discutiu um pouco... Houveram duas moções de repúdio a questões práticas que haviam acontecido, né? A questão de saúde de Belo Horizonte, outras questões que envolvem, né? Os outros municípios da Arca de Acese como Contagem, né? Então, os próprios coletivos levantam demandas das suas localidades, como, por exemplo, né? Algum local que está sofrendo uma ameaça de despejo, algo nesse sentido, assim. E eles se organizam e buscam soluções a partir disso, né? Seja soluções de organização das pessoas, sejam soluções direto com o poder público, né? São diversas as ações, assim. Não dá para dizer que é algo muito... Não tem algo específico, mas é a partir muito da realidade das... Olá, Isa. Você que é também da Pastoral da Juventude, né? Como que você vê essa relação juventude, fé e política? É um pouco mais complicado, né? É. Então, hoje a gente entende o jovem como o presente da sociedade. Muitas vezes as pessoas veem o jovem como o futuro da sociedade, né? A gente entende o jovem como o presente da sociedade. E, para a gente, eles é que vão hoje fazer a transformação, né? Através deles que a gente consegue, né? Eles que vão levar esse legado de muitos grupos e de muitas organizações que fazem história na mudança da sociedade, né? Então, os jovens, eles têm um pouco esse legado, assim. A gente tenta trabalhar com os jovens essa perspectiva de construir uma fé que se desdobra em ação, né? Uma fé prática que garanta a justiça, que garanta o direito, que garanta a paz, né? E, sobretudo, que mude a vida, principalmente dos mais pobres, dos mais excluídos da sociedade. E voltando ao tema solidariedade, você acha que as pessoas, elas pensam a solidariedade muito restrita a uma questão da fé, da religião? Sim, muitas vezes... Sim, muitas vezes a solidariedade está pensada sempre como uma coisa no micro, né? Assim, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar um dinheiro e aí eu... A transformação que se faz é na gente, né? Eu fico bem porque eu ajudei alguém, né? Mas eu fiz minha parte. Mas é muito mais do que isso, assim, né? Existem questões que perpassam estruturantes na nossa sociedade que precisam ser debatidas, que a gente precisa mudar, né? A forma de organização, como os nossos serviços públicos funcionam, né? Como a própria política institucional funciona, né? Então, essas coisas, elas precisam ser debatidas, discutidas, levantadas, né? E pensado em novas soluções, novas propostas, né? Um novo projeto de sociedade. A gente precisa estar sempre pensando isso, né? Porque a sociedade está sempre em transformação. Então, não é só ações paliativas que vão fazer esse processo de transformação acontecer. E se alguém quiser participar de algum coletivo, né? Desse movimento, o que a pessoa pode fazer para procurar? Então, existe a página do Nesp, né? O Nesp é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos aqui da PUC, que é o promotor do Encontro Arquidiocesano, junto com o Vicariato para Ação Social e Política e o Movimento Mineiro de Fé e Política. Na página do Nesp, você encontra tanto mais a própria fala de Dom Moll vai estar divulgada no site e no Facebook. E a análise de conjuntura do Maurício também está lá. E vai ser lançado lá também o documento que a gente vai sair disso, né? Mas desde organizações locais, né? Como organizar um grupo de Fé e Política no seu bairro, até participar do próprio coletivo ou procurar na página do Nesp informações sobre isso. Qual que é o endereço do Nesp? É a raiz. PUCminas.br barra Nesp. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença, Laísa. Então aqui, Laísa, muito obrigada. Obrigada. Essa edição do Espaço PUC termina por aqui. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e pela TV Horizonte. E você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais da PUC TV Minas. Você também pode fazer contato conosco pelo e-mail espaçopuc.com.br. Até amanhã. Tchau. Tchau.